Não tem como não começar o esporte hoje com uma homenagem a ele que pra muita gente, inclusive pra mim, é o maior de todos nós na comunicação regional. Tô falando, claro, de Graciliano Rodrigues. Veja aí. Eu apresento o esporte todos os dias e te cumprimento com uma frase, que não é de minha autoria não. Agora vamos falar de esporte com Marcelo Nunes. Entrei na RIC em 2012 e talvez tenha vivido o ápice da minha vida profissional nesse dia aí, quando tremendo, apresentei pela primeira vez ao lado de Graciliano Rodrigues. Quem diria que o cara que eu assistia na TV desde criança seria meu parceiro de boxe em plena Beira Rio? Diz ele que tem experiência no boxe. Tá bom, a gente acredita, vai. Lutava boxe lá em Antônio Carlos, ainda quando trabalhava na roça. A gente não esqueceu do seu aniversário, até porque assim, primeiramente hoje não veio aquele cafezão que sempre vinha, né, no dia 16 de outubro. Mas que isso, brincadeira. Felicidade, tudo de bom. Tem mais gente aqui, tá? Segundamente, aí papitou! Abraço, Graciliano, saudade de tu aí. E eu me orgulho, porque nossa amizade ia muito além do que você assistia na TV. Com um estresse ou outro de vez em quando, graças a um temperamento que só quem conheceu a figura sabe. O Gracie não escondia o quanto queria ver a gente bem. A gente que convivia com ele e o público, o pessoal de casa. Como ele gostava de você que tá aí, do outro lado, ficava proso ao ser reconhecido na rua. E quando lhe pediam pra tirar uma das milhares de fotos que registrou. Vou sentir falta da parceria na TV, na rádio, nos jogos de futebol, da pegação de pé, quando o Grêmio perdia. Perdeu ontem, bicho, pelo amor de Deus. Perdeu, perdeu, 4 a 3 pro Palmeiras ontem. Ah, cara, que fria que tu me colocou hoje, hein? Não tá sendo fácil escrever e falar. É difícil entender que a vida prega peças na gente. E a referência profissional se foi. Perdi como você que tá aí, um amigo. Mas dizem que o importante é o legado que a gente deixa na vida. E isso, Graciliano, você deixou. Um legado do tamanho da arena do teu Corinthians. Tá aí, portanto, meu amigo. Até sempre. Ah, essa risada, hein? Olha, eu só vou mostrar pra você essa camisa aqui, pra contar de uma história do Graciliano. Que ele tem uma história com o Clube Náutico Marcílio Dias. Em 2007, em 2008, passou no marinheiro aqui com o Leandro, né? Foi diretor de marketing do clube, fez um trabalho sensacional por lá no marketing do clube. O clube foi campeão e, como ele sabia que eu tinha coleção de camisas, uma das que ele me presenteou foi essa aqui, com o nome dele. E ele sempre falava, tu não vende açaí, tá, cara? Que açaí é valiosa. Agora, mais do que nunca, com certeza tem um lugar especial mais do que na coleção no coração, né? Não só meu, mas de todo mundo. E essa homenagem, esses dois minutos e meio aí que a gente mostrou, não representa uma unha, né? Um pedacinho de tudo aquilo que o Graciliano fez, e toda a diferença que ele fez na vida de muita gente aqui na nossa região. Vai com Deus, meu amigo. Vamos falar do Barroso, que em preparação...